Marcos Júnior, novo levantamento na área do Fred, passou da bola, a condição legal! GOOOOOOOL!!! Do Fluminense! Num lance maravilhoso! O Cícero tava livre! Vamos ver a posição do Cícero, que o Henrique vai pra bola, o desvio, o Fred não toca na bola, ele tenta e o Cícero apareceu livre, livre! Dominou, o Renan tentou sair não o suficiente, de bicicleta puxada ali do Cícero! E o Fluminense faz 1 a 0! Passagem do Marcos Júnior, condição legal, tem o Fred na área, o cruzamento da bola pra trás, o toque de primeira! E na defesa do Renan, colocou velocidade, colocou velocidade, conseguiu fazer a bola chegar na área, finalização do Gustavo Scarpa! Veja a jogada toda mais uma vez, ergueu a cabeça o Marcos Júnior, mesmo assim volta, briga pelo rebote, protege, busca o Fred, dominou, devolveu pro Diego Souza! Souza, na trave! Linda a tabela dentro da área, Fred e Diego Souza, ele domina, procura o Fred, o Fred, olha, domina, devolve, ele bateu no contapé do Renan, caprichosamente a bola foi na trave e saiu! Sabe por que ele errou, Júlio? Ele já chegou cansado na bola! A bola muito forte, vai chegar na bola, consegue jogar pro meio, o Fred bateu de primeira! O Sérgio Rafael travou! Cobrança do Gustavo Scarpa, pé esquerdo, fez o levantamento, olha o Fred! Renan! Se der liberdade, a probabilidade de erro do Fred numa finalização é mínima, olha como ele se desloca, fica livre de cabeça, linda defesa do Renan! Achei ele à frente, nesse lance! Cobrança do Gustavo Scarpa, vai sair o Renan, ficou no meio do caminho, o Marlon e o Henrique! Dentro do chute de fora, bola passa perto, passa à direita do Diego Cavalieri na primeira finalização do Tigres na partida, depois dos 40 minutos. Faltou a aproximação do meio, né? O volante apareceu com liberdade. Cobrança do escanteio não, saiu, deixou ali pro Marcos Júlia, pé direito, fez o levantamento, o Diego Souza! GOOOOOOOL! O Diego Souza! Raio do torcedor, do Raul e do Bolivar, a movimentação. Tá em função, leva a voltígem do canto esquerdo do goleiro Viena! Segundo jogo, primeiro gol, o Diego Souza saiu, foi abraçar o Eduardo Batista! Busca a tabela, buscando o Fred, a devolução pro Diego Souza, que a chance rolou pro meio! GOOOOOOOL! E o joio ó novo, você favorá para o Fluminense! De pé em pé! O Fluminense foi todo! Oswaldo aborda esse víb ciągle pra dia, para o Diego Souza, pra cumprimentar os Fluminense. Vamos, um abraço ali no goleiro. Aí o Diego Souza, e abriu o lance, combina no peito, faz a tabela, Fred devolve, mas aí a posição do Diego Souza, posição do Diego Souza, o Diego Souza estava adiantado Claramente adiantado o jogo Agora a jogada é bonita, uma abertura de jogo do Pierre para o Diego, que se deslocou para o lado direito, domina no peito, busca a tabela com o Fred que é inteligente Tem muita atenção na marcação com o Fred, Diego Souza quem vai fazer o levantamento Oswaldo vai ali para fazer uma parede, para facilitar a movimentação do Fred Diego Souza, pé direito, fez o levantamento, a bola passa por todo mundo, não passa E é gol do Fluminense Ei, Henrique Chegou na segunda trave O Fred não chega na bola, parece que teve um puxão no Fred ali pelo meio Mais uma bola venenosa, venenosa A entrada da área para o Giovani, para bater e gol No travessão Olha o rebote com o Alex, pé esquerdo, foi travado pelo Marlon E é gol do Fluminense Obrigado